O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Onde está o seu futuro? Doutora, disse que nós nos casamos, certo? Sim. O que está acontecendo? Marge, podemos ver como ficamos casados. Eu vou poder ver meu vestido de noiva. Claro. Meu Deus, onde será que moramos? Aposto que não casarão, cheguei de crianças. Quanto dia... Ei, doutor, o que está fazendo? Calma, Marge. Foi só o gerador alfa, indutor de sono. Perguntava demais e ninguém deve saber tanto a respeito do próprio futuro. Assim, quando ela acordar, pensará que foi tudo um sonho. Então, por que foi que a trouxe? Eu tinha que agir rápido. Ela viu a máquina do tempo, não podia deixá-la com essa informação. Sossegue. Ela não é essencial ao plano. O senhor é quem manda, doutor. Ele que só joga jogos do passado, Leandro Valina. Graças a Deus, cara. Galera, vamos falar uma coisa. O skate é legal pra caralho. Aquela jaqueta é legal pra caralho. Agora aquele tênis que a única função é fechar sozinho. Porra, não tinha velcro naquela época não, meu irmão? É futuro. É futuro. A única função dele é fechar sozinho, cara. Pô. De volta ao FGCast, depois de ficar um episódio fora, o especialista Marcelo Paradela. Escuta aqui. Esse FGCast tá saindo no dia. É que o lucro é um mau fit, velho. Aquele tubarão tava no Tomb Raider 1, cara. Provavelmente. E atendendo a pedidos de volta ao FGCast, Lucas Nunes, o doutor. Cara, eu não sei sobre o que eu vou falar porque teve o De Volta para o Futuro 1 e o 3. Eu não sei do que a gente vai falar hoje, sendo que não houve o episódio 2. Tá aí. O cara que gostou da caveira de cristal não gostou de De Volta para o Futuro 2. Me explica isso. Cara, não teve o 2, cara. Não teve esse vídeo. É o e-mail, então. Ótimo. O Lucas teve um lapso temporal e não assistiu esse filme. Uma das coisas que eu quis apagar da minha memória foi o De Volta para o Futuro 2. E a primeira vez. E o... Não, não, não. Essa não. Foi o show do Gans no Rock in Rio que ele chorou com a babá dos filhos. Mas isso também não aconteceu. Então, bora. Na sua cronologia pessoal isso não ocorreu. Não. Ótimo. Vale lembrar que a gente tá gravando esse cast no mesmo dia que a gente gravou o FGCast 30. De Volta para o Futuro 1. A gente acabou de gravar 1, estamos gravando 2. A gente vai viajar no tempo e vai alencar tudo. Então, eu lembro que a gente tava falando agora há pouco no FGCast 30 e o Leandro falou que o melhor filme da série é o segundo. Não é não, né? Eu gosto muito, cara. Eu lembro também disso. Porra nenhuma. Mas... Melhor é o segundo, cara. Eu acho muito legal porque a gente vê o futuro... Cara, todo filme de ficção que aparece a porra do futuro, você quer ver o quê? As bugiganga, cara. As bugiganga que é legal. Cara, esse filme tem tudo isso, cara. Você tá no futuro, cara. É sensacional. É, mas tem meia hora de futuro, né? E olha lá. Eles mostram 3, 4 gadgets, aquelas TVs de tubo. Um monte de TVs de tubo. A gente vai voltar pra falar de todos os acertos e erros desse filme. Logo depois, nosso bloco de leitura de e-mails, twittadas, facebookadas e youtubadas, certo, né? Yutubadas. Você tem mail. Eu tenho mail! Eu tenho mail! Mãe! Mãe! Eu tenho postman! Ele é postman! Olha e vê! Fala, Leandro! Onde é que a gente tá agora? Mal, tomando leituras de comentários do FGCast Tomb Raider. Que agora decidimos que vai ser só FGCast de games agora. Acabou de filmes agora. Só de games. Aham, aham. Fica esperando. FGCast 78 Tomb Raider. Mas primeiro, eu quero dar um recado muito importante pra vocês, galera. Não é recado patrocinado. Fique tranquilo. É o seguinte. Ainda não. Ainda não. A gente tá fazendo uma pesquisa, tá? Se você é ouvinte do FGCast e não nos acompanha nas redes sociais, baixa pelo feed e só escuta o programa, a gente precisa muito da sua ajuda. A gente tá fazendo uma pesquisa, tá? Se você entrar lá no site, também vai ter no link desse post aqui. É uma pesquisa sobre o FGCast. A gente quer saber a opinião de vocês, ouvintes do FGCast, sobre o programa, tá? Tem cinco minutos. Em cinco minutos você preenche. É só aquelas perguntas básicas, tá? Pra gente saber realmente o que tem que melhorar, o que tem que continuar, o que tem que piorar no programa. E o mais importante, a gente tá pagando por isso, tá? Então é o seguinte. Calma. É muita calma. Muita calma. Tá pagando, pagando. Pra incentivar vocês a participar dessa pesquisa, porque é muito importante pra gente saber a sua opinião, a gente vai sortear, entre todo mundo que participar, um vale-presente de 100 reais da Livraria Cultura, tá? Ou seja, a gente tá investindo, a gente tá pagando pela sua opinião, porque a gente quer melhorar o programa. Se não basta pra você deixar suas respostas, que não vai levar nem cinco minutos, pra ajudar o FGCast a ficar mais de acordo com o seu gosto, faz pra concorrer a 100 reais na Livraria Cultura, certo? Vale a pena. Você pode escolher o que você quiser, cara. Com certeza você vai querer um action figure do Stallone, é óbvio, né? Isso. O Lea achou que a gente ia comprar dois lá, e eu falei, não, vamos comprar um do Schwarz. Aí a gente ficou nessa briga, falou, faz o seguinte, vamos comprar um vale-presente, a pessoa vai lá, na Livraria Cultura tem, claro, livros, CDs, games, DVDs, Blu-rays, action figures e tudo mais. Ou seja, você pode comprar o que você quiser. Ou com 100 contos, já dá um puto e um print legal. Mas se o cara quer comprar alguma coisa a mais, ele coloca uma grana a mais e pronto. Já financemos 100 pilas já do seu presente ali, meu irmão. É isso aí. Mas o mais importante é que você vai estar ajudando o FGCast a ficar cada vez melhor. Então, por favor, investe cinco minutinhos do seu tempo pra ajudar o FGCast a ficar mais com a sua cara. Tem um link aqui no post, ou tem um post específico sobre ele lá no site. E aquelas pesquisas rápidas, é Google... Como que é? Google Docs, é cinco minutinhos. Você entra, vai clicando, caixinha, com um x, a coisa é rápida, cara. É isso aí. Por favor, galera, não deixa de responder. É muito importante pra gente isso, hein? Tão importante quanto a pesquisa são os patronos, Mau. Aumentando, cada mês tá entrando mais patrono. É isso aí. Esse mês entrou mais uma galerinha, entendeu? Gente, patrono é aquela coisa. O cara vem, conversa com a gente, vai num grupo especial, ficar sabendo do saindo. Os caras já sabem de cinco saindo dos cinemas que vão ser lançados. Já estão saindo de quebra de braço. Já estão sabendo de um evento. Cara, tá pra fazer um evento. Ó, eu não ia falar, mas eu vou falar. Tamo indo atrás aqui. A boca aberta. Galera de São Paulo, tamo indo atrás pra gente fazer as nossas famosas videoanálises, né? Aquela que tem do... Como que é, Mau? O que é o nome do Mercenário? Isso, aquela que fica a galera toda amontoada na mesa na casa do Leandro. É. Nós estamos querendo fazer uma dessas aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo vai curtir, tá? Mas nesses espaços abertos, as livrarias, não sei o quê. Tô tentando pegar uma data legal. Tô procurando um auditório pra gente poder receber a galera que participa junto com a gente. Exatamente. Pra fazer ao vivo, debate, não sei o quê. Entendeu? Claro que os patronos vão estar na primeira fila. E já estão sabendo disso há muito tempo antes, cara. Sem dizer que umas porradas de ingressos que os caras estão recebendo, né? De nocaute, chocaneiro... Cara, esse mês os caras receberam acho que uns 4, 5 pares de ingressos. Os prazos da manhã, o último Cine Drive-In... Vale a pena, vale a pena, gente. Vale a pena. Então, Patreon Filmes e Games, cara. Vamos lá, o que que tem de e-mail aí? Cara, é exatamente isso, Mau. Não vai ser nem uma facebookada, nem uma iotobada. Falando nisso, a gente tá lendo também os YouTubes, né? Estamos respondendo lá com a galera. Mas agora eu tô com o e-mail, cara. O famoso e-mail. O que que é e-mail mesmo, cara? Entendeu? E-mail é uma coisa que eu quase nunca acho, porque é nossa caixa de e-mail que tem tanto spam lá na... Que foda, chato. Entre uma pornografia e outra, a gente recebe e-mail dos nossos... Ai, caraca. Mas ó, olha lá, gente. Wander Spot. O nome do cara. Tem certeza que não é spam, né? Não, eu acho que não. É... Como cresceram? Como aumentar o seu pênis? Olha lá. Ah, não. Ah, não. Aí foi direcionado pra você mesmo. É, não. Wander Spot é o e-mail do cara, mas o nome do cara aqui é Wanderlei Jr., né? Ele tem 35 anos, mora em Mafra, Santa Catarina. Ele colocou assim, sou amante de cinema, mas já fui mais gamer. Tá que nem eu, né, cara? 35 anos, o cara retrô, com certeza, né? Mas... Gosto muito e sou viciado em podcast. Conheci o FGCast há pouco tempo e já é um dos meus prediletos. Acho ótima a ideia de termos um podcast de filmes e um de games. Espero que façam sempre isso. Olha aí, Maurício. Olha aí, irmão. Olha aí. Wander, Wander, sinto muito, cara. Não, vai rolar, vai rolar. Um de cada não vai, mas eu vou apertar sempre pra ter um de game aqui, cara. Até porque o pessoal do Meia Lua é legal pra caralho. Então os caras estão diretos. Sim, sem dúvida. Agora eu entendi porque você selecionou esse e-mail, né, né? É o único? Mas é o que eu sempre digo. Também. Galera. A gente gosta de receber e-mail, mas e-mail se perde. E-mail fica no meio do spam. Ele chega só pra gente. O ideal é vocês comentarem no site. No site é o melhor lugar pra deixar os comentários. Beleza? E o Wanderlei, ele escreveu uma coisa legal aqui. Ele falou, conheci Tommy Rider jogando no PS1 na locadora. Eu e o Mau, a gente jogou pouco na locadora. A gente jogava mais os jogos em casa. Que era Mega Drive, super entendo, né, cara? Mas, porra, a gente tem um pouco dessa memória afetiva, né? Ele colocou assim, ó. Me lembro que o dono da locadora me deixava jogar sempre um pouquinho mais de graça, assim que acabava o tempo. Porque o cara gostava de assistir o jogo, né, cara? E a molecada ficava só no futebol ou corrida do Tony Hawks, né? Então o dono gostava de ver a Lara lá pulando. Queria assistir a Lara, né? Entendi. Ele colocou aqui sobre a Lara ser baseada em Indiana Jones, além de óbvio, antes de ser lançado... Ah, ele leu uma revista especializada, que ele falou aqui, que sobre a descrição que a personagem iria se chamar Indiana Jane. Aí ia tomar processo. Aí ia rolar processo, não ia dar pra segurar não. Ele colocou que ainda bem que não valeu. Falou da evolução gráfica do jogo, não sei o quê. Cara, escreveu um comentário legal pra caralho, show de bola, cara. Isso, então eu vou contrabalancear esse belo e-mail do Vanderlei Jr. com o do Augusto aqui, ó. Na boa, gente, esse episódio me fez dormir. Olha que beleza. O que acontece? É o FGCast ninando a audiência. Não, o que acontece? Eu conheço o Augusto também, gente boa pra caralho. Mas o que acontece? O cara, ele não é jogador, ele é cinéfilo. Se o cara nunca tocou num jogo... Normal, normal. É que nem o cara que não viu o filme. Isso, quem nunca viu, nunca jogou Tomb Raider, boiou nesse cast. Boiou, não foi um cast pro cara, entendeu? Não, tranquilo. A gente tá aqui pra tentar agradar a todos, mas é claro que vai ter episódios que algumas pessoas se identificam mais e outros episódios que outras pessoas se identificam mais. Isso aí. É, mas quer saber mais de videogame? Quer ver a gente falar mais de videogame? Vai no canal do YouTube lá, canal Filmes e Games, que eu tô gravando uns FGplays a mais ali, uns jogos meio estranhos, eu tô fugindo daqueles jogos conhecidos da galera. Então a gente fala mais de videogame ali também, cara. O que que você tem mais aí, irmão? Ó, tem o do Marcelino Pinheiro falando... Parabéns a todos os desenvolvidos. Conseguiram mencionar o Schwartz até no cast de games. É, cara. E não foi você dessa vez, amor, que mencionou, né? Bom, cara, o importante é que ele vai ser sempre mencionado. Outro comentário aqui do Roupinha, cara. Agora o Roupinha, que era um ouvinte exclusivo do pessoal do Meia Lua pra frente. Roubamos, roubamos. Eu ouvi dizer que ele nem tá ouvindo mais Meia Lua, cara. Ele gostou da gente pra ficar aqui, cara. É o que geralmente acontece. O pessoal começa a fazer maratona do FGcast e para de ouvir eles. Aí ainda vai. Na Meia Lua, os caras são bons pra caralho. Mas é isso aí, galera. A gente tá devendo 50 reais agora pra eles por causa dessa nossa... Esse nosso comércio de ouvintes que a gente faz. Então se você é ouvinte do FGcast, vai lá no podcast deles e deixa claro lá no comentário que você veio do FGcast pra lá. Porque aí eles devolvem esses 50 contos que a gente vai ter que pagar, beleza? Isso. E outra dica, galera. Quer saber mais alguma coisa da gente ou sobre esse evento que nós vamos tentar fazer, agendar e se Deus quiser dar certo? Vá no Facebook. Além de você curtir os caras Filmes e Games, vai aparecer lá a nossa fanpage e um grupo. Um grupo aberto. Que é o grupo lá de ouvintes, de leitores, dos telespectadores dos vídeos. Entra lá, cara. Se adiciona lá. Se joga lá no grupo do Filmes e Games, cara. Porque você vai encontrar gente lá e ficar sabendo mais sobre os podcasts, os vídeos e tudo mais. É isso aí. Agora que a gente já falou muito de game, vamos voltar a falar de filme, né? Bora, bora. Que filme é bom. De volta para o futuro 2. É isso aí, galera. Divirtam-se com o FGcast. É isso aí. Falou. O Diabo foge da Cruz. O Express Polar, a lenda de Beowulf e os fantasmas de Scrooge. Ô, Beowulf é da Chuchuca, da Tomb Raider lá, da... É, com a Helena Jovem. Puta, três filmes ruins, cara. Três filmes ruins. Legal, cara. Eu fugi. Não vi nenhum dos três, cara. Cara, foge. Não, o Beowulf eu vi. É legal, Marcelo. Para com isso. Cara, cada um deles, duas horas da minha vida que não vão voltar nunca mais, cara. Não, o Express Polar, imagino. Mas esse o Express Polar foi um filme inovador. Teve um lance que ele fez, não foi? O primeiro com captura de movimentos, os lances assim. Isso, então. Ele tentou investir nessa área, porque aí ele montou uma empresa disso, entendeu? Então, o cara... Criou uma nova tecnologia. A lenda de Beowulf, ele fez uma coisa mais nova ainda. Ele capturou o balanço dos seios da Helena Jolie. Ok, assistindo agora. Vale a pena. Vou parar aqui a gravação. Cara, é uma bosta. Ah, não é não, não é não, não é não, não é não. Legal, legal, legal. Bom, Michael J. Fox estava aposentado até o ano passado por conta da grave doença que ele tem, mas ele agora parece estar trabalhando de novo num show, né? Michael J. Fox show, né? Eu nunca vi, você já viu o Paraná? Ele fez, mas a série já foi cancelada. É porque ele era o cameraman. Você esteu foda, velho. Mas ele participou. Mas assim, essa série era mostrando a doença dele mesmo, né? E ele é um cara que tá, brincadeira da parte, ele tá... sofrendo de Parkinson. Não, ele tá, ele tem de fato Parkinson, mas ele tá dedicando boa parte do que ele tem de dinheiro e prestígio em pesquisas de tratamento, né? Então, é bacana. Mas ele tá em fase terminal, alguma coisa assim? Ele tá muito, muito mal? Não, ele tá vivendo tratamento e tá, assim, tocando a vida, né? Lógico, aí não pode encarar uma pauleira, mas a série ele tentou encarar com problema em tudo e tal, que era até pra ele mostrar que ele tava melhor, mas é que a série não engrenou mesmo. Não, é isso que eu quero saber. Foi audiência ou ele não tem condições físicas de seguir com a Sany? É, audiência. É complicado o físico dele, mas ele tava indo. O problema mais foi a audiência, entendeu? Uhum. Tanto que ele participou de alguns episódios daquela The Good Wife agora, esse ano. Deixa eu fazer uma pergunta pro Dr. Lucas. Dr. Lucas... Bom, faz um quadro. Dr. Lucas responde. Dr. Lucas. Cara, esse cara tá com mal de Parkinson, não é porque ele acabou de fazer, acho que o 3, que já tava tendo uns piripack, né? Já tava começando a surgir. Acho que ele tinha na época uns 30 anos. Mal de Parkinson, a gente pensa, não é a coisa mais velha? O que que é a característica? Não, esse é Alzheimer. O mais velho é Alzheimer. Não, Parkinson tem gente mais velha mesmo, mas pode ter gente mais nova. É raro, que nem o caso dele, mas pode. É bem raro. Por isso que chamou muita atenção, né? Mas tem sim. É, e vale também lembrar que ele não é mais novo, né? Aliás, é muito triste a gente lembrar que o primeiro filme já tem 30 anos, cara. Mas ele tá com quantos agora? Tá com 60 anos agora? Não, ele deve tá com 50 anos, 50 e pouco. Mas assim, é fato, a gente tá lembrando que 2015, quando esse filme foi feito, era um futuro muito, muito, muito distante, cara. E a gente tava lá no cinema assistindo, ou seja, ninguém mais aqui é novo, cara. Isso é muito triste. É que ele tem cara de molecão, né, cara? Você vê ele, tá meio velhinho, não sei o que, mas ele curtiu aquela cara de molecão, cara. Pra gente, né? É igual aquele rapazote, como é que ele chama? O... Clint Eastwood. Não, fugiu, cara. Menino, menino, é menino. É um menino, pode. O que fez o Lobo de Wall Street? O Leonardo Caprio? Um rapazote. Aquele menininho. Um garoto. Ó, mas ele, o Michael J, como ele tá investindo nessas pesquisas aí, ele não toma uns bagulhos assim, ainda não aprovado assim? Não tem aqueles esquemas, tá ligado? Lembra? O Preto dos Macacos? Que o cara falou, porra, meu pai tá indo pro saco. Dá uns bagulho não aprovado aqui, não sei o que. Não tem esse esquema assim, não, cara? Célula-tronco. É. Ai, meu irmão. Provavelmente... Não, vou tomar essa merda aqui, cara. Eu tô pagando essa porra. Não sei o que, avisa o caralho. Provavelmente ele deve tá fazendo alguns tratamentos com célula-tronco, alguma coisa assim. Uma vez ele fez um tratamento que envolvia plutônio, que ele comprou dos líquidos. É. Deu o maior problema isso aí, viu, cara? Deu o maior problema. Ô, doutor Lucas, só mais uma dúvida. Qual... Brincadeiras à parte, claro, a gente brinca com a doença, mas faz piada, mas é uma coisa muito séria que ele teve, claro. Tem. Vocês tão fazendo piada, eu não, hein? É, é. Você não tem senso de humor pra dar. Mas o fato é, a evolução dessa doença, o cara começa com tremelique e de repente ele perde as funções todas do corpo, dos movimentos e morre. Não, ele vai ficando duro. Ele vai ficando a musculatura toda rígida, ele... Não é só o tremedeiro, né? Que fica tudo rígido. Você vai ficar na cadeira que nem aquele cara lá da cadeira inteligente pra caralho, não? Não. Não, é outra doença, né? Olha no feriado, no seriado a mão dele meio fechada assim, né? Ele começa a ter dificuldade pra falar, pra andar. Tá, mas é só coisa motora ou os órgãos param de funcionar que nem o... Só motor. Ah, então não mata, só imobiliza o cara mesmo. Mata por outros motivos, né? Mas a doença é essa, hein? Que merda. Mas tá diminuindo alguma coisa assim? Ninguém tá acompanhando isso, né? Se ele tá conseguindo reverter isso aí, não, né? Ou nesse seriado apareceu melhor assim, né? Não, ele só controla, né? Não vai melhorar, ele vai segurar... Ou seja, se fosse um outro cara normal, já teria fudido muito antes, né? Bem mais, né? Bem mais rápido. Possível. Deixa eu só perguntar um negócio. O recibo, em nome de quem que eu faço? Foi o Leandro que perguntou primeiro. Tá bom. Bom, o Michael J. Fox, antes dessa doença terrível, ele fez não tantos filmes quanto a gente imagina. Porque ele é um cara marcado por alguns filmes que passavam 200 vezes por semana na sessão da tarde. Principalmente, claro, os três de Volta para o Futuro e aquele Doutor Hollywood passava pra cacete na TV. Oh, legal, cara, legal. Um dos melhores filmes dele que é esquecido é... que não tem nada a ver, é O Garoto do Futuro. O Garoto do Futuro. Nossa, o jogo de basquete, né, cara? Isso. Passava muito, mas acho que esse já era no SBT, né? É. E se você for ver, ele não fez mais muitos filmes assim. Ele fez voz do Stuart Lear, ou ele fez séries, Spin City, mas filme mesmo... É fuder a vida do cara, né, bicho? Quer ver um filme foda com ele? Pecados de Guerra, do Brian De Palma. Ele e o Champagne, cara. O Champagne faz um... É tipo o Platão, sabe? O Champagne faz o militar maluco e ele faz o militar meio Charlie Sheen no Platão. Uhum. É meio isso aqui, cara. É foda, gente. Mas ele é um dos protagonistas do filme. Ele é o protagonista, ele é o herói do filme. Ah. Então, mas diz uma coisa. Quando falaram na época que ele tava doente, falaram que já no 3, não sei se no 2 já, mas já no 3 já tava começando a aparecer. Não, ele sentiu os primeiros sintomas da doença foi quando ele tava fazendo Doutor Hollywood, que foi no ano seguinte. Em 91. Por isso que foda a cabeça do cara. Isso. É. Trabalhou bastante. Se for ver, trabalhou bastante ainda, cara. Não, ele trabalhou muito tempo no Caras e Caretas, lá antes de qualquer filme. Então, também a gente cansou de ver reprise dessa série que passava no Brasil também muito, né? Então, ele é uma cara manjada, mas ele realmente não tem uma filmografia gigante de grandes filmes no cinema. Ele tem esses três, De Volta para o Futuro e só. Assim, de super filme, né? É um carisma foda. É um carisma foda. Então, o cara é que tá. Eu não acho que seja... É pera. É polêmica agora. Não, não. Eu não acho que ele tenha um carisma foda. Eu acho que se esse filme tivesse sido feito com outro ator, sei lá, o Stoltz lá que quase fez, hoje esse cara seria tão idolatrado quanto é o Michael J. Fox. Não. Não. Porque... Casou direitinho. Mesmo porque o Stoltz foi demitido porque o filme não tava funcionando com ele, entendeu? Não, mas aí é questão de opinião do diretor. Quem que é esse cara? É Stoltz aí? Quem que é esse cara? É o filho da mosca. É o filho da mosca. Que tá no Pulp Fiction que faz um dos... Um dos... Um dos drogados. Um dos drogados lá. É o dono da casa que o cara vai se drogar. É. Hum... Entendeu? Enfim. Michael J. Fox. Boa sorte aí. Se recupere. Sim, claro. Claro, claro. Não vai se recuperar, mas pelo menos, né? Retarde ao máximo a evolução dessa doença terrível que você tem. Bom, Christopher Lloyd. Esse daí fez um milhão de filmes, ao contrário do Michael J. Fox. Ah, esse daí trabalha por atacado, né, cara? Apagou, tô dentro. E ele fez muito filme bom também, viu, cara? Sim. Fez muito lixo, né? Principalmente no final de carreira, mas, porra, ele... Primeiro filme que tem dele aqui é Um Estranho no Ninho, 1975. É verdade, cara. Ele é um dos maluquinhos lá. Vem um que ele vai falar aí, mas vai, vai, continua. Fez Jornada nas Estrelas 3, que realmente eu não vi. Ele era o vilão. Ele era o vilão no Jornada nas Estrelas. Ele era um Klingon, cara. Ele que sai na mão com o Capitão Kirk, cara. Ó. Fez uma... Literalmente, cai na porrada. Ele fez uma cilada para Roger Rabbit também, junto com o... Era um vilão. Aquele Os Sete Suspeitos, que é baseado no jogo. Puta, aquilo lá é um saco, cara. É bom... Não, um saco. Assisti duas vezes. Porra, a gente acabou de gravar o FGCast 30. Você falou que não tinha visto ainda, cara. Para tudo e escuta de novo. Eu falei que assisti duas vezes, Igor. Entendi, entendi. Fez a Família Adams, que ele era o Faster, né? O tio... Tio Faster. Bem fraquinha isso daí também. Ó, legal pra caralho, cara. A Família Adams é um e dois. É muito bom. A gente já teve gente pedindo pra fazer no FGCast. Cara, Família Adams, os dois filmes, só tem uma piada que presta. E se tratando de uma comédia, isso é terrível, cara. Ah, mas não é pela piada. É pelo elenco, pela galera toda, cara. É grande coisa. Você pode botar o elenco que for foda e o filme for uma merda, não adianta. Não, o elenco assim, os personagens que a gente vê lá no seriado, no desenho, cara. Ah, cara, mas não funcionava. A caracterização da Angélica Houston e do Raul Júlio tava perfeita, mas o filme assim não funcionava, cara. A menina, tá legal, aquele picho peludo, a mão, porra. A melhor piada é a da águia, porque ela bate a águia, cara. Aquela... Ninguém vai lembrar dessa piada. É, nem lembrei dessa piada. Que a águia cai, vira e fala, nossa, mas eu achava que você tava extinta essa águia. Agora está. Outros filmes famosos que ele fez. É... Denis, o Pimentinha. Nossa... Aí começa a... Começa a tranqueira, né? Ele fez Meu Marciano Favorito, que já é uma refilmagem... É, de uma série de TV. Chatinho. Ele fez aquele de médico em louco, todo mundo tem um pouco. Outro filminho besta. Com Michael Keaton. Ele sempre era um médico maluco, né, cara? Um cientista. Sempre dá... Ele sempre faz louco, não importa se é médico, se é cientista. É, ele tem cara de louco, né? E ele fez o excelente O Mundo de Andy, porque ele tava no Taxi, né? Que é a série que é... Ele faz uma ponta no... Ele trabalhou com o Andy Kaufman, né? Isso. Esse filme é... É, a gente já falou isso no FGC... Ah, agora é pouco. A gente acabou de falar. Acabou de falar. E ele tá no... Excelente, Marcelo. Não, não é excelente, não. No bom filme, um milhão de maneiras de pegar numa pistola. Nossa, que merda, Maurício. Eu vi isso, cara. Que é o nome no Brasil que deram pra porra do filme. Eu fui ver esse filme no cinema. Esse filme é um cocô. É divertido. É um cocô 2, cara. Não, não é divertido, não, cara. Na hora que ele aparece, vocês vibraram, não? Nossa, não, cara. Vocês são muito chatos. Ó, Maurício, você esqueceu uma coisa, Maurício? Calma, Léo. Eu guardo o melhor pro final. Ele fez Sin City, A Dama Fatal, que é um filme bem legal. É um filme ótimo. Bem legal. E o melhor filme da carreira dele é, claro, Piranha 3D, em 2010. Ah. Certo? Um dia gravaremos um podcast sobre isso, né? É. Eu até vi que no futuro, olha, olhei... Olha, nós gravamos. FGC 58. Exatamente, exatamente. Eu aposto que vai ser esse. E eu aposto que vai ser muito bom. Eu vou apagar esse arquivo do site, cara, se ninguém ver, bicho. Bom, Leia Thompson como Lorraine, a mãe do Martin, ou a namorada do Martin. Depende de que filme você tá assistindo. Depende do seu grau de perversão. É, daquela porra do incesto todo. Essa mulher, ela também fez alguns filminhos meia boca, mas o principal é Howard, o super-herói. Ela tá pra um pato, velho. Ela é a namorada do pato. Eles transam mesmo, cara? Eles transam. Transam, transam. Cara, ela tava em amanhecer violento. Lembra? É. Wolverines! E pra dizer que essa mulher, ela realmente tem um lance com o filho, essa porra desse incesto, ela tá no filme Alguém Muito Especial. É. Aquele filme da baterista, que passava na Sonda Tarde Sempre. Não faço ideia. E ela namora o Eric Stoltz no filme, que era o cara que tava contracenando o que ia ser o filho dela nesse filme, né? Não faço ideia, cara. Eu não assisti esse filme, não. Pô, passava na Globo toda semana, cara. O filme lá do John Hughes, né? Que ele, se eu não me engano, ele escreveu, é. Ele escreveu. É, aquele filme da pegadinha, Clube do Cinco. Cinco. Todas essas coisas. Ela fez um dos filmes que eu mais gostava na infância, o Space Camp. É, eu lembro do Space Camp. Eu que eu adorava esse filme. Ela e o Joaquim Fênix, cara. Esse eu nunca vi, não. Joaquim Fênix? Não. É? Deixa eu abrir aqui. Ixi, vai travar o computador. Não, não é. Era o nome dele. Não? Leaf Fênix. Então, esse era o nome dele. Caralho. Aqui, ó. No IMDB. Não, é porque o Leaf Fênix, você vê que o irmão do Leaf Fênix era o River Fênix. Leaf é folha, River é rio. É que os pais deles eram tudo riponga e deram todo nome de planta pros caras. Aí o cara virou, porra, Leaf não vai virar, cara. Vou botar um nome mais normal. Joaquim. Aí fudeu, né? Então, ela no De Volta para o Futuro 1 era a... A mãe. Ela é a mãe. E ela vai ser a mãe em todos os filmes. Não, mas a atriz do primeiro é a outra, não é? Não. Não, né? Não. Fecha porra do IMDB, Leandro. Você tá se confundindo todo. Cara, o IMDB fode o cérebro do Leandro assim. Caralho, Leandro. É sempre ela. É verdade. Bom, além de Os Batutinhas, Família Buscapé, ela também tava no Dennis Os Pimentinhos. Um monte de filme ruim, ela fez o péssimo Tubarão 3. Nossa, esse daí é medíocre, cara. É esse que o tubarão vai atrás da mulher, né? Por vingança, né? Ele vai pegar... Não, 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 não. Esse daí é pior. Esse é o 4. No fundo? Não, esse é o 2. Esse aqui é o 3D, que o tubarão vai no Sea World, cara. É, a cena que ele quebra o vidro é tosca pra caralho. Puta que pariu. Eu lembro quando era moleque, eu falava, nossa, o tubarão vai em direção ao vidro. E recentemente eu revia assim e falei, nossa, isso é ruim. Isso é muito ruim, cara. O cara que eu não me canso de dizer que é o melhor ator da franquia, Thomas F. Wilson, como o Beef Tunney. Ou nesse filme também ele é o Griff, que é o neto do Beef. Mas também só fez isso, né, cara? Ele é um cara talentoso que ficou marcado por ter feito apenas De Volta pro Futuro. Talentoso, talentoso, talentoso. Se o melhor filme dele é esse e a atuação dele foi péssima, da onde vem a tua... É, é o grau de talentoso. Ele não tem atuação péssima em nenhum dos três filmes, Lucas. Ele, como o neto lá, eu quase desliguei, cara. Eu vi de novo agora, eu quase desliguei. Você tá tão azedo, cara. Gente, ele se jogou mais pro lado de fazer stand-up e também faz pintura, entendeu? Ele não trabalha muito. De vez em quando ele tá naquelas bem armadas com a Sandra Bullock. É, beleza. O cara que atua de Hollywood e vai fazer pintura é porque falta projeto, né? Tá sem convite e vai pintar. Não, não, não. Na verdade, ele é mais de stand-up e tal. Não é a parada dele. Calma aí, calma aí. Eu tenho uma dúvida. Ele fez De Pernas Pro Ar. Isso é aquele nacional? Não, Leandro. Fecha o MDB, Leandro. Caralho. Ele com Glória Pérez, velho? Não, cara. De Pernas Pro Ar é um filme com o Danny DeVito. Que não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Quem foi que deixou o Leandro abrir o IMDB? Uma vez eu vou tirar o computador, vou dar só o microfone pra ele e falar o foco. Olha pra essa coisinha preta e fala nela. Me divirto com essa porra. Ele fez House, cara. Isso. Ele tá em um episódio de House. Ele é o cara que quase morre. O As Bem Armadas, que o Marcelo falou, é muito bom. Muito bom o filme. Recomendo. Tenho medo. Esse é muito bom no Morro. Dá um carcaço. E ele fez um filme com o Tom Hanks chamado Turner & Hutch. Que é aquele que ele tem um cachorro marrom. Que é um policial que tem um cachorro babão. Ah, eu sei. Porque ele saiu no mesmo ano que o K9. Saiu no mesmo ano que o K9, eu lembro. Os dois filmes do cachorro policial. Eles têm um filme de TV, né? Eles têm esse hábito de quando vai sair um blockbuster. Eles soltam de TV parecida. Mas ele faz quem? Porque eu lembro desse filme do Tom Hanks. E o cachorro? Ele faz quem? O cara da ração? O cachorro? Ele faz o cachorro. É. E ele não faz o cachorro, mas ele faz um bicho no Crash Bandicoot. O game, Leo. Filmes e games, Leo. Puta, que delícia. Ele faz voz naquele filme. Ele faz a voz do Batman. E ele tá nos dois filmes do Bob Esponja. Os dois filmes do Bob Esponja. Pausa. Ele nem tá no filme do Tom Hanks, esse do Turner Hoot. O Turner Hoot é uma versão pra TV do filme. Ah, Maurício. Tem uma versão pra TV do mesmo filme? Eu acho que o papel dele é o papel do Tom Hanks. Pô, então deve ser bom, hein? É isso mesmo. É protagonista, protagonista, cara. É. É um seriado pra televisão. Beleza. Não, é um filme, não é um seriado. É um filme. Não, era o filme que iria dar origem à série, mas não deu, né? Ele faz no Batman, um jogo de videogame do Batman, ele faz a voz da mulher gato. Ah, ele faz voz, né? Não, você tá... Fecha o IMDB, Leandro! Fecha! 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 Ele faz a voz da mulher gato. 2010. Calma, cara aí. 2010. Agora... Raven, The Bull, The Video Game. Não, ele faz Cat Man, não é Cat Woman. Não, mas é gato? Cara, Man, Man. Woman. Man. Galera, vou começar uma campanha pra gente proibir o Leandro de tentar... Hashtag, fecha o IMDB. É. Hashtag, Leandro, fecha o IMDB. Por favor, Leandro, fecha o IMDB. Ah, caralho. E ele fez rio. Alguma voz no rio, Leandro. Que voz ele fez no rio, Leandro? Ah, algum bicho que morreu. Foda-se. Ah, vamos embora. Já passamos um tempo demais com esse cara. Mas é o melhor do filme, né, Maurício? É o melhor ator do filme. Agora, a melhor coisa do filme chama-se Elizabeth Chu. Ai, sim. Ou Jennifer. Chuchu. Aí sim, aí sim. Lê, deixa eu falar agora, tá bom? Finge que você... Tá bom? Foca aí. Tá bom, Leandro? Ai, cara. Karate Kid, ela era a noiva do Daniel-san, a namoradinha do Daniel-san. Puta, falando nisso, vocês viram o vídeozinho que prova que o herói do Karate Kid é o loirinho? Não. Por que? Roubaram no bagulho? É difícil ficar na pauta, meu. Puta que o pariu. Roubaram no bagulho? É? Cara, espera a FGC do Karate Kid, Marcelo. A gente fala disso. Caralho. Porque o Daniel-san é um bully, né? Ele é... É exatamente isso. O Daniel-san é um bully. Sim. Era só pra ser um... Era uma piada. Era uma piada. Era uma piada. Piada, piada, piada. Eu vou falar como que terminava o filme no cinema, tá? Que era o filme, uma versão pra cinema e teve uma versão pra VHS à época. O primeiro. O filme terminava, vamos, temos que ir de volta pro futuro, estrada onde não tem estrada, carro vem na direção da câmera, pum, acabou. Não aparece, vai continuar. To be continued. Não aparece porra nem. Isso no cinema. Isso no cinema. Quando saiu pra VHS, por conta do sucesso que o filme já tinha feito, alguns produtores, o pessoal de produção já começou a se mexer, meter aquele to be continued. Falando, não, é uma piada. Mas já pra tentar forçar o Zemex a fazer o segundo filme, entendeu? Uhum. E quando convenceram o Robert Zemex, ele realmente não tinha a menor intenção de fazer o segundo filme. Não, não. Não, não. Falou mais alto e convenceram ele a fazer o segundo filme. Ele só fez uma exigência. Ele falou, eu quero o elenco do primeiro filme. Beleza. Aí começaram a correr atrás de todo mundo e tal. O único que deu pitezinho foi o porra do Crispin Glover, que era o pai do Martin no primeiro filme. O George McFly. Ele não ganhou grana no primeiro não? O problema é o que aconteceu. Teve várias coisas que rolaram. Não foi só por parte do Crispin Glover, né? Teve algumas versões desse mal entendido todo que tirou ele do filme. O problema começa no primeiro de Volta pro Futuro, entendeu? Ele fez muita objeção ao final do filme, entendeu? Ao final do filme, como tinha sido escrito e foi atenuado pras telas, ele dava a intenção de que a sua vitória significava você ser rico, entendeu? Ele falava, se o filme terminasse, olha, a família tá feliz, tá unida, tá junta e tudo tá bem, ok, o amor venceu, essa é uma mensagem positiva a se passar. Mas o filme tinha o lance lá do carro, né? O prêmio pro Martin McFly foi o carro. Então, a cena que você tinha o bife velho, não era pra ser o bife velho ali, entendeu? Eles iam ter tipo empregada, como é que fala, imigrante ilegal. A mãe dos Goonies ia tá lá. É, mas zoando baixo, entendeu? Tipo o que o Bocão fazia no Goonies. Uhum. E então ele virou... Cara, o que que é? A gente virou escravagista? No final, a gente... A moral da história é essa. Ou seja, ele foi malinha, ele foi malinha, foi da palpite na produção. Não, e ele fez objeções que os atores até colocam pro diretor. E o diretor... Tanto que, realmente, eles atenuaram o final. Então, o que que aconteceu? O bife é que virou o cara que... E mesmo assim, o negócio, ah, você tem que trabalhar pra mim. Quase, você é meu escravo agora, se fudeu. Isso, o cara fez o que o Dr. Brown falou que não podia fazer, que foi mudar o passado. E como prêmio, foi absolutamente material a premiação do Dr. Brown. Então, ele fez algumas objeções... Aí ele falou, ah, isso não tem nada a ver, tá... Não, não, ele fez essas objeções durante a filmagem. Mas isso não seria problema se ele não tivesse falado que só voltava, se ele fosse... Ele teria que aprovar o roteiro do segundo filme. Então, aí o que que aconteceu? Ah, é muito cuzão, né? Quem ficou puto pra cacete mesmo, nessa situação, não foi nem o Zemex, nem o Spielberg. À época, ele falou, porra, eu acho que esses caras que quis... Ele culpou todo mundo, à época. Aí, depois de um tempo, ele tava dando... Ele deu até entrevista e falou, cara, depois eu fui trabalhar com o Zemex no... 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 Enfim... E, cara, ele teve a... Ele falou, ó, eu tive a melhor experiência de... De... De insete em toda a minha vida. Tipo, eu vi que a coisa não partiu do Zemex e tal. Era... Ele pegou bronca do Bob Gale. Uhum. Que foi o cara que... Que ele tretou, que, sabe... Como eles são roteiristas, e você fazer objeção ao roteiro... Dói, né? Pega na ferida. Aí o cara ficou puto. Isso. E ainda por cima ele tava como produtor. No segundo filme, viraram... Ele ficou sabendo que o elenco que tava voltando, não o Marty McFly, mas o resto... A Lea Thompson, o Thomas Wilson, tava ganhando uma graninha a mais que ele. O dobro. Entendeu? O dobro. Não era muita grana. Eles iam ganhar pelo filme mais ou menos 250 mil. E ofereceram metade pra eles. 125 mil. Mas ele não era principal, porra? Não, os outros também não. Mas o que ele falou é o Bob Gale. Não tem mais que ele. O Bob Gale ofereceu menos pra ele, justamente pra ver se ele recusava. Ele não queria o cara mais. Ele tava pegando birrinha mesmo, entendeu? É, pra forçar ele a cair fora. Ele falou, não. Eu quero ganhar o mesmo que esses caras ganham. Eu quero ver o que você botou no roteiro, que eu não quero fazer... Pagar mico de fazer um negócio com o que eu não concordo. Que eu tenho objeção moral. Que rola muito isso de negociação. Isso não é algo... Ai... É, é novidade. Mas aí o Bob Gale falou objeção moral de coé rola. Eu vou mudar o roteiro e você tá fora do filme. Vai largar a mão de ser besta. E aí fez a cagada, né? O Bob Gale fez a cagada que rendeu um mega processo. É, porque depois do filme... Eles usaram algumas cenas dele, né? Usaram aquela cena dele dançando no... É, usaram a cena do primeiro filme. Usaram cenas do primeiro filme e tal. E aí ele processou os caras, porque ele não tinha autorizado. Não, o que ele processou foi que eles contrataram outro ator. E aí eles fizeram uma maquiagem no outro ator pra se parecer com ele. Pra fazer aquelas cenas dele no futuro e tal. Então essas cenas que foram o X da questão. Como assim? Quer dizer, eu não participo e vocês aí maquiam outra pessoa pra ficar a minha cara. Quer dizer, é a minha cara. Pra poder utilizar no filme. E ele entrou juntamente com o sindicato dos atores. E aí o estúdio virou... Cara, esse processo vai ficar muito caro se a gente continuar. Vamos admitir culpa e encerrar isso fora do tribunal. Porque se é que a gente vai perder. Ele tá certo. É, e principalmente, não é questão só do processo ficar muito caro. Se eles fossem pro tribunal, eles iam ter que abrir um monte de conta do filme. E tava entrando dinheiro pra caralho com esse filme. Os caras iam ter que abrir, os outros atores iam querer mais dinheiro também. O lance de conta é sempre algo traumático. Que é esse lance de contabilidade criativa. Que os estúdios falam que o filme não recebeu grana nenhuma. E tiram a grana pra eles. Tanto que hoje o Richard... Hoje o Richard Dreyfuss tá processando a Disney pra abrir a conta do meu querido Bob. Do nosso querido Bob. Filme de 30 anos atrás. Entendeu? Ou seja, os caras falaram... Se a gente for pra julgamento, a gente vai ter que abrir toda a contabilidade do filme. Então faz uma coisa... E aí a casa cai. E no final o cara ganhou bem mais do que tinha oferecido pros outros dois. É, sem trabalhar. É, acho que foi 700 mil que ele ganhou o negócio assim. Mas o cara... Mas acabou a carreira dele, né? E detalhe. A partir desse processo, o sindicato passou como norma de não poder utilizar as feições de um outro ator pra um outro filme. É, mudaram até as leis por causa disso. É, exato. Mas acabou a carreira desse cara. Esse cara não foi mais nada. Porque ele fez o primeiro pai lá. É que na verdade o lance dele... Ele é um ator... Vamos lá. Ele não é um... Ele não é um gênio da raça, né cara? Vamos ser bem sinceros. Mas ele tava muito bem no primeiro filme. Tava, tava muito bem. Ele também não é um ator ruim. Uhum. Entendeu? Mas... E aí os caras fizeram truques. Como por exemplo, ele aparece de ponta cabeça... E com óculos escuros. É, pra dificultar um pouco a perceberem que não é ele no filme. É, quer dizer... É. Bom, como o Marcelo falou, esse filme foi gravado junto com o terceiro filme, né? Porque aí, quando os caras falaram, vamos voltar... Eles tinham o... O cara tava... O diretor tava fazendo uma cilada por a Roger Rabbit. E o Bob Gale escreveu sozinho. E o que que ele pensou em fazer? Ele fez um roteiro que o Marty, ele ia voltar pros anos 60 dessa vez. Ia encontrar os pais dele na faculdade. E depois ia pro Velho Oeste. Tá? Como aconteceu no terceiro filme. É. Só que... Os caras pensaram... Porra, colocar ele nos anos 60 vai ser complicado. Porque os atores vão ter que estar na faculdade e tal. E eles acharam mais interessante colocar de volta nos anos 50. E fazer com que... Aí já foi palpite do diretor, quando ele voltou do Roger Rabbit. Fazer com que o primeiro filme fosse revisitado por outros ângulos, né? Por outras... A graça desse filme, a parte legal desse filme, é que ele volta pro primeiro filme. Isso. Entendeu? É muito legal isso. Aí ele começa a ver ele andando, fazendo as coisas do primeiro filme. Quer dizer... Começa a se misturar as coisas, entendeu? Uhum. Apesar que o futuro é mais legal pra caralho, né, cara? Quando volta um pouco assim pra caralho outra vez, essa porra... Porque, na verdade, o futuro não era nem o que o Zemex queria fazer, cara. É... O futuro é aquele negócio... Eu quero ficar o mínimo possível de tempo no futuro, usar só como pretexto pra ter o filme, entendeu? Que, na verdade, o filme realmente começa quando se perde o Almanac, entendeu? Sim, sim. Ele queria ir pros anos 60 e Velho Oeste. Mas como o primeiro filme terminou indo pro futuro, ele deveria... Ele teve que fazer o roteiro partindo dali, mas ia ficar pouco no futuro. Porque ele falou, o filme que prevê o futuro sempre erra. Ele falou isso. É... Ah... Se você vai ter uma máquina do tempo, você vai querer ir pro futuro ou pro passado? Cara... Ia primeiro pro futuro? Eu não sei, não. Acho que eu ia primeiro... Primeiro pro passado, hein? Passado, hein, cara. Ah, pra consertar as cagadas, é isso? Não, porque aí você escolhe um lugar legal, uma época legal pra você ir. É, cara. Futuro você pode ir e cair no meio de uma merda, entendeu? Porra, uma merda fodida. E você não volta. Você chega lá... Ah, eu vou pro futuro... Cai lá... Tá tudo radioativo. Pronto, morreu, acabou. Morreu ali, acabou. Caraca, isso é foda, velho. É complicado, é complicado. Bom, e aí... Mas ele foi feito... Os dois foram feitos juntos? Os dois e os três. Ele iria fazer... Eles fizeram um único roteiro pra um único filme passando nesses dois tempos. Aí os caras falaram... Que ela vai ser os dois em um. E daí ela vai ficar muito grande e vamos fazer um... Os caras falaram, não, vamos ganhar mais dinheiro. Dá pra gente fazer dois filmes e ganhar muito mais dinheiro, porque... Ah, eu metendo pó em Jogos Voraz aí, que faz cinco filmes de uma merda em um livro só, e os caras já começaram com essa porra desde o... Jogos Voraz são três livros, Lê, são três livros. É... Esse foi o primeiro filme... Esse foi o primeiro filme que foi filmado... Back to back, sabe? Gravou as duas produções e eles filmaram juntos. Você quer meter uma coisa? Mete o pó no Hobbit, que é um livro de cem páginas e tem oito horas em dois filmes. De quatro horas. Então, aí eles fizeram isso no Senhor dos Anéis e no Hobbit, que filmaram tudo junto. Mas, ou seja, quando começaram a filmar o dois, já sabiam que iam fazer o três, então. Não, já filmaram o três. Já filmaram o dois e o três juntos. Já fizeram o mesmo tempo. Tinha a cena que eles rodavam do dois, depois rodavam do três, voltavam a fazer a cena do dois, depois fazia a cena do três, entendeu? E tem muita referência do três no dois. Tem muita referência. Só um detalhe que eu lembrei aqui, que é filmes e games também. Marcelo, você chegou a jogar aquele joguinho do Nintendinho? Não apenas cheguei a jogar o joguinho do Nintendinho. Eu tinha o joguinho do Nintendinho. Eu fui na fotótica aqui em Campinas. Eu fiz meu pai comprar esse jogo. Tive uma das maiores decepções da minha vida. Eu vi a bosta que era aquele jogo. Você não acabou o joguinho então, Marcelo? Cara, eu deixei largado. Aquilo lá era uma merda. Eu pegava só aquele joguinho pirata, sabe? É bugado pra caralho, bicho. A música ia ficar irritante. Eu não sei se a música oficial era irritante. Não, o jogo era uma bosta. O jogo era irritante, cara. Era uma bosta aquilo lá. Eu vou gravar e fechei pra ele esse jogo, cara. Porque eu faço jogo ruim. Não, o gráfico começa lindo. A tela de abertura é linda. Aí começa o cutscene. Ah, cutscene, né? Vamos... Aquelas introduções de tela assim. Legal. Aí quando entra pra você jogar, você fala... Meu... Que bosta. É um jogo tipo Mario Bros, né? Você vai andando, pulando... Não, é meio... É meio plataforma. É meio tipo o Batman, sabe? Que saiu no mesmo ano. É. Só que o do Batman era legal esse não. Eu joguei pouco dele. Bom, outra coisa que o Bob Gale falou quando ele teve que fazer esse filme é que se ele soubesse que ia ter uma sequência, ele jamais teria colocado a Jennifer dentro do carro com eles. Ah, é. Porque aquilo deu uma merda grande. Porque ele queria fazer uma nova aventura do Doutor e do Martin. E eles tinham levado a mulher junto. Então eles fizeram aquela gambiarra de apagar ela, deixa ela dormindo, eles vão se aventurar e depois acorda ela. É. Aquele negócio, né, cara? A saga, a aventura, é a aventura dos dois, né? Do Martin e do Doutor. Mas eles mudam de ideia no meio do filme? Eles resolvem fazer dois? Não, eles fizeram assim. Eles começaram a escrever, bom, vamos escrever o De Volta para o Futuro 2 e De Volta para o Futuro 3 e tal. Então eles escrevem e falam, bom, mas a gente começou levando no final do primeiro filme a menina para o futuro. Puta, o que a gente tem que fazer com isso? Bom, vamos primeiro dar uma cacetada na cabeça dela, ela desmaia, tira ela do filme por uma boa parte do tempo e depois quando sai do futuro, quer dizer, a gente tem que tirar ela do futuro, largam ela lá na frente da casa dela e ó, pica a mula. Ela não volta, mas só volta no final do terceiro filme. É, e faltou a gente comentar que a Elizabeth Chu está nesse filme porque a Claudia Wells, que é a menina que fez a Jennifer no primeiro filme, a mãe dela estava com câncer na época, estava um puta de uma complicação na família e tal, e ela não pôde participar. É, ela tinha parado de atuar até. É, a mãe morreu, ela só voltou a atuar em 2008, vários e vários anos depois e tal. Bom, e outra curiosidade desse filme, nesse filme foi criar uma nova tecnologia, gente, que hoje a gente vê pra caramba e tal, que é o ator interagindo com ele mesmo, né? Isso é muito fácil fazer sem querer dar carteirada de editor de vídeo aqui. Não foi Mulheres de Areia que não vou com isso não? Não. É a nova novela do SBT lá da Mari. Foi a novela de Areia dos anos 60, da Tupi. Era Eva Vilma. A novela do SBT da Larissa Manoela, agora que ela também tem uma gêmea lá. Mas não é o caso. O que acontece? Se você botar uma câmera num tripé, é muito fácil. Você grava de um lado da cena, aí você grava do outro lado da cena e você dá um crop, corta as duas imagens e pronto, né? Põe uma na outra. Ajuda bastante se a câmera não se mexer, foi tudo estático. Isso. Só que nesse filme eles conseguiram fazer isso com uma câmera em movimento. eles dividiam a tela em duas ou três partes com a câmera em movimento. Isso aí foi uma tecnologia nova que os caras fizeram pra esse filme também. É. E aí que tá a maior parte do... Imagino, né? A maior parte da grana toda aí, né? Que os caras gastaram pra fazer o filme. É, eles tiveram que desenvolver todo um sistema lá, chamado Vista Glide lá, pra poder montar essas cenas de emote do filme inteiro. Aham. Ele volta pro passado. Aí ele consegue voltar ainda pro futuro normal. Pra dever ver o carro, é isso? Ele volta pro futuro. Pra devolver o carro. É. Pra devolver o carro. Só que ali... Mas é impossível que esse futuro já não deveria mais existir. Não, mas eles estão no subúrbio, mas ali não dá pra saber o... Não, mas esse... Quanto a influência do novo cara... Ah, não, é verdade. Não, não. Mudou toda a cidade dele, irmão. Mudou tudo. E ele tem que ir a partir da outra linha do tempo, tá certo? É, e o Wilson... Desculpa, mas vocês... Vocês não assistiram De Volta pro Futuro 1 pra falar isso. Para dela. O que que é explicado no filme? Vamos começar com isso agora. Quando você mexe no passado, o futuro vai sendo alterado em ondas, lembra? Ondas. Tanto que no final do filme ele já é alterado num pau só. Você sabe porque ele alterou em ondas no filme? Porque no primeiro filme ele tinha dois momentos temporais. Ele tinha um momento que o pai e a mãe se conheceram e ele tinha um momento do beijo que foi ali que a mãe falou, ah, eu vou ficar com esse cara pra sempre. Isso. Então ele tinha que, na verdade, fazer o pai e a mãe ficar com ele. Ou seja, no beijo ele tava desaparecendo e na mesma hora ele voltou a aparecer. É. Por isso que na hora que ele entrega o caderno, o livro, já era pra começar a mudar na mesma hora. Mas era pra começar. Tanto que quando ele volta, gente, isso aí aparece claramente. Ele volta passando mal. Ele volta, devolve o carro e sai caindo. Tem uma cena cortada que ele desaparece, ele cai no chão e desaparece. E você sabe porque foi cortada? Não, mas a cidade era pra estar cagada. E você sabe porque foi cortada? Exatamente por causa disso. Porque eles falam, peraí, no final do filme, quando ele taca fogo no negócio, tudo já muda. O jornal que ele tem impresso já muda no ato. Entendeu? Eles falam, puta, a gente vai ser pego nessa cagada. Então o que eles fizeram? Eles cortaram, só mostraram o bife caindo de lado, né? Pra ir fazendo figa. Tomara que ninguém repare nisso. Realmente, isso passou batido por meio mundo. Mas cara... É uma mancadinha, né? Por que o Marty foi apagando no primeiro filme? Por que ele não desapareceu de repente? Porque ele tinha dois pontos ali. Ele tinha o ponto que o pai e a mãe se conheceram e ele tinha o ponto que... Na verdade, o ponto onde eles iriam ter a possibilidade de nascer era o beijo. É que o fato dele ter atrapalhado o encontro da mãe tava diminuindo... Bom, mais curiosidade sobre o filme, vamos lá. Nesse filme, é a primeira vez que o Michael J. Fox não dirige o DeLorean. Não põe a mão no volante do carro. O doutor deve ter pensado assim... Agora que eu tô aqui... Nenhuma vez? Pegou gosto pelo negócio, não deixou ele dirigir nenhuma vez, cara. Mas o Michael J. Fox não era pra dirigir nunca. Ele não... A máquina do tempo é do... É do... Exatamente. É do Doc, não é do Michael J. Fox. Exatamente. Você só põe a mão no meu DeLorean se eu tiver morto, né, cara? Que foi o caso do primeiro filme. Gente, mas é uma máquina cara... Ainda bem que você não falou o que eu imaginei que você tinha falado, cara. O que? O que é mais cara? Não é pro Michael J. Fox dirigir, afinal, né? Parkinson. Isso. Nossa, maldade. Tá vendo? Faltava só você fazer piadinha. Na hora que você falou, não era pra ele dirigir. Eu falei, puta, lá vem, ele vai falar isso, eu não acredito. Porque, meu, imagina, você pega o trabalho de toda a sua vida e deixa pra um adolescente dirigir. Não era. Ele foi... No primeiro filme foi um acidente. É. E todo o resto foi por necessidade, né? E ele só volta dirigindo crescendo também porque precisa. É, isso quase tinha todo esse apego com a máquina, né, cara? Tinha. Hã? Como não tinha? Não tinha todo esse apego, assim. No primeiro filme ele escondeu a máquina lá no... Atrás de um... De um... De um outdoor. Não tinha muito apego, assim, cara. Não, mas você tava no passado. Não tinha que esconder. É, tinha que esconder ele em algum lugar. Ele fez o que podia. Não, e tá certo, cara. Você tem o seu carro. De vez em quando alguém pega o seu carro. Mas na maior parte do tempo é você que diria o seu carro. Senta aí de carona, porra. Outras curiosidades do filme. Vamos lá. Hã? No... No roteiro original não ia ter Tubarão 19. Ia passar Godzilla 2015. Ia ser o meu filme. Uim, olhem. Errado por um ano. Exatamente. E saiu Godzilla em 2014. Ou seja, os caras quase... Se eles mantivessem aquilo ia ser uma puta de uma... Caralho. Agora... Agora eu quero Tubarão 19, cara. Ah, fica esperando. Eu quero ver o que que o Tubarão 19 ia fazer. O Spielberg ficou meio putinho com isso aí? Essa sátira assim? Não. Não, foi ideia dele. Provavelmente. É, não. Você não vê quem dirige. Tá escrito e dirigido por Max Spielberg. Que é o filho dele. Tubarão 19 é dirigido por Max Spielberg. Caraca. Que tinha nascido em 85, né? Ele tinha 4 aninhos. Na época os caras se colocaram. E o legal é que eles colocaram a tagline assim. Desta vez é muito, 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 muito pessoal, né? Porque tem o lance, né? Que o Tubarão vai pessoalmente pegar os caras, né? Não, acho que o... Não, eu acho... É, acho que o... O quarto filme, o tagline é esse. Dessa vez é pessoal. Pessoal, tubarão. Coisa pessoal. Bom, mas vamos falar uma coisa aqui. Esse holograma... Na época tudo bem. Achei legal pra caralho. A interação, não sei o quê. Mas, pô, vendo hoje, cara... Puta, que coisa merda. Cara, Tubir Raider, né, cara? Não é um... E não é um holograma de cinema. É um outdoor. Eu achei que foi... Né? Justo, pô. É um outdoor. Não é o que você vai ver. O cara tá andando na rua baixa assim. Bagulho... Tá todo mundo normal, cara. Nossa. Imagina se logo em seguida desaparece e se atropelado. Pá! É... O processo que ia rodar, velho. Tem uma cena no primeiro filme, se vocês assistirem agora... Lembrando, o primeiro filme, quando gravou, não tinha nada a ver. Não ia ter segundo, não ia ter terceiro nada. A cena final em que o Dr. Brown tá lá tentando montar o esquema... Lá perto do relógio, ele vai cair o raio e precisa levar o cara de volta para o futuro. Aparece o outro Dr. Brown. No primeiro filme? No primeiro filme. Por quê? De bicicleta? Não, não, não. Nesse filme, ele aparece ali de bicicleta. No primeiro filme, tinha um ator ali... Fazendo uma cena... Um extra. Um extra passando atrás dele com aquela roupa. Aí os caras aproveitaram essa cena e botaram o Emmett Brown com a mesma roupa nesse filme, entendeu? Pra fazer uma referência... É... Falar, olha aquele cara... É pra quem assistiu o primeiro filme e ver que ele já tava lá, entendeu? Eu ia falar, esse negócio já tá acontecendo. Isso mesmo. Como é que foi feita essa sequência? Essa montagem mesmo, né? Que os caras pegaram... O quê? Que reutilizaram as imagens do primeiro filme. Não chegaram a regravar nada do primeiro filme. Olha, do primeiro filme regravaram muita coisa. Acho que só reutilizaram a cena do Michael J. Fox dirigindo o carro pra pegar o raio, né? Pra pegar a... O pai dele dançando no baile, porque... O pai dele dançando no baile, mas é uma... É um... Isso regravado ou não? Tiveram... Não, essa foi reutilizada. Tiveram que regravar o final todo do primeiro filme, porque trocaram a Jennifer. A briga? É a atriz? Não, a primeira cena desse filme foi regravada porque trocaram, né? Ficaram igualzinho, mas trocaram a atriz. Ah não, a primeira parte, o início do filme. Isso, isso. Tá, mas aquela parte da briga que ele passa debaixo do carro. Qual? Que o George bate no bife e... É, que tem o casal no carro e ele passa embaixo do carro. Um pouco foi do primeiro filme e a outra parte foi regravada. Ficou bom pra caralho, hein, velho? Vamos pra outra coisa interessante agora. Em... Cinquenta... Quatro? Cinco. Em cinquenta e cinco, eles fazem tudo redondo, é verdade. Em cinquenta e cinco, o Emmett Brown é velho. É. Em oitenta e cinco, ele é velho igual. Não. E aí no futuro ele vai, e aí ele fica mais novo. Não, 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 o que que acontece? Ele tá fora da linha do tempo. Não, gente, o ator, isso aí é muito bem explicado no filme. O ator, Christopher Lloyd, ele volta, no primeiro filme, ele é o jovem, jovem entre aspas, né? Velho, ele é velho. Ele é velho. Tudo bem, tudo bem. Mas o ator, o ator é o Emmett Brown de mil novecentos e cinquenta e cinco. Ele não chegaria até 2015, né? Ele não viveria até 2015. Não, não, deixa eu concluir. O ator Emmett Brown de mil novecentos e oitenta e cinco, ele usa uma maquiagem pra parecer mais velho. É, no... Em cinquenta e cinco, ele tem entre quarenta e cinquenta anos. Isso. Em oitenta e cinco, ele tem entre setenta e oitenta anos. O Emmett Brown que viaja pro futuro é o Emmett Brown de oitenta e cinco. Então, no final do primeiro filme e no começo do segundo, ele viaja pro futuro com a maquiagem de velho, certo? Então, todo filme dois, ele ia ter que passar como o Emmett Brown de setenta anos de idade, como o Emmett Brown maquiado. Além disso, é o mesmo cara que vai pra mil oitocentos e oitenta e cinco e namora uma gatinha de trinta anos de idade. Não podiam fazer isso com o velho. Então, o que que eles fizeram? Eles pra... Eles arrancaram a maquiagem, literalmente, arrancou a maquiagem em cena. É, pra não perder tempo com maquiagem. Ele arrancou a maquiagem em cena e falou, olha, eu fiz uma plástica pra parecer mais novo. Porque aí eles puderam explicar por que que o doutor de setenta anos tava parecendo um cara de quarenta e cinco, cinquenta anos, entendeu? Isso foi genial, cara, eu achei. Ele sempre foi velho, pra mim não viu diferença, cara. Eu também não. Cinquenta e oito. Imagina a agonia do cara, né? Sabendo que tava com aquilo e não... Guardou na gaveta três anos. O cara que é totalmente fora da lei e não quebra uma regra dessa, né? Ó, não vou começar a beber, porque só depois de 18 anos posso apostar também. Não, mas ele não poderia apostar. Eles não iam dar um prêmio pra um menor de idade, porque é contra a lei apostar, Leandro. Ele ia ter que... Pega um mendigo na rua, dá uns tapas no mendigo... Aí ele vai ter que dividir... Aí ele ia ter que dividir o segredo dele com outra pessoa, cara. Eu achei isso muito bom. É, o mendigo, depois o mendigo dá o dinheiro pra ele, dá umas porradas no mendigo, cara. Era o mendigo antes. Depois que acertasse, ia deixar de ser mendigo, né, cara? Não, o mendigo não ia ganhar. Ele ia mandar o mendigo... Sabe quando os caras mandam o mendigo comprar essas bebidas? Ele ia fazer isso. Ô, mendigo, vai lá postar esse bagulho aqui, deixa o saco. Você já mandou algum mendigo comprar bebida pra você, Leandro? Não, é do estilo americano, tipo isso. Bom, outra curiosidade. Naquele café que eles vão dos anos 80 lá, né? Tudo baseado nos anos 80. A gente tem a cena do Elijah Wood, que vocês não viram. Ele é o menininho, né, que fala com ele lá. É, o reivinho aqui. É. Ele tá jogando, o moleque joga lá, o joguinho de... O moleque... Existe aquele jogo lá, sabia? O moleque não sabe jogar, porque tem que usar as mãos e o mate ensina pra ele como é que joga e tal. E aí ele não se interessa. E uma coisa, na TV do lado... Wild Gang, mano. Aquele game do Nintendinho. É de verdade aquele game? É de verdade. É o joguinho do Nintendinho, cara. Com pistola. Bom, e na TV tá passando Caras e Caretas com Michael J. Fox. E tá passando táxi com Christopher Lloyd enquanto eles estão lá jogando. Não sei se vocês repararam. Não, não reparei. O Lucas, você lembra que você tava falando da teoria do caos? Sim. Só que não ia funcionar a teoria do caos com essa questão do livro. Porque o que que acontece? O livro, mesmo que houvesse mudança nos resultados das apostas, o livro ia ficar mudando, porque ele tava mudando o tempo. Boa! Boa, Marcelo! Ia mudar imediatamente! Boa! Chupa essa manga, Lucas! E agora? Como é que é? Ia mudando? Exatamente! Perfeito! O livro era do futuro, Lê. Então, à medida que a história ia sendo reescrito, o livro ia sendo reescrito também. Entendeu? O que casa com o furo do bife voltando pro futuro. Eu tô rindo, eu tô rindo porque assim, não, é ó, sim, é uma excelente explicação. Eu tô rindo do Maurício, rindo, gozando com o pau dos outros. Eu acho ótimo. Eu sou fã desse filme, não aceito que vocês venham falar. O Paradela, que acabou de te corrigir, ele falou merda no começo, quando ele falou que o bife voltou pro futuro. Não, não falei merda, eu só falo verdades. Tá errado o Paradela. O Maurício é aquele cara que fica de óculos 3D do lado, só falando, é! É! É isso aí! É! E fazendo barulhinho de galinha no cinto, né? Cara, eu já tive a oportunidade de ver o Maurício assistindo filme no cinema, cara. Ele chorou? Ele chorou, cara. Foi... Eu olhei o filme e falei, tá, ok. O outro lá se desmilinguindo todo, eu falei, meu Deus! Interestelar, Interestelar. Dificuldade em manter essa porra. Sim, as grandes franquias eram no controle, né, cara? Sim, sim. Então, dá pra colocar um ok aqui porque eles adivinharam que isso ia acontecer. O que eles não sabiam é que isso ia morrer até 2015, né? É, concordo, concordo. Acho que o Frodo não queria usar a mão porque tinha que carregar o anel, né? Nossa! Tá, teve ok aí, Maurício, teve ok. Valeu, valeu, valeu. Outra coisa que eles acertaram, só que erraram o timing também, é... Laser Discs. Quando eles chegam no futuro, tem uma porrada de Laser Discs no lixo. Não, é lixo. É lixo! Eu não sei se tá na sua lista, Mau, mas... Laser Discs foi pro saco e jornal também, né, cara? Não, jornal ainda tem. Ah, jornal ainda tem. Ah, ainda tem. Você tem cachorro. Você tem cachorro, você compra jornal, nem que seja só pra esticar ali no chão. O Laser Discs, eu acho que até por eles serem da indústria, eles sabiam que aquilo ia ser lixo e eles simbolizaram isso no filme. Colocaram um monte de Laser Discs no lixo. Na verdade, era o seguinte, né? Era... Na época, era o lance da vez o Laser Discs, né? Pra os caras que colecionavam filmes e coisa e tal. Inclusive, o Laser Discs, ele tinha uma resolução até melhor que a do DVD. É, é. Tudo bem. Então, eles chegaram, eles acertaram que o Laser Discs ia virar lixo, só que eles erraram a data, porque já virou lixo há uns 30 anos, já virou lixo há uns 25 anos aquela porra. O Laser Discs nunca pegou, cara. Isso. Nem nos Estados Unidos pegou direito, porque o equipamento era muito caro, as empresas toda vez que botavam uma mídia tinham uma competição, então foi um negócio muito complicado. Mas era bonitão, né, cara? Aquele putadinho, aquele limpe prateado era bonito pra caralho. Pra quem gostava de cinema, o Laser Discs era opção, cara. O som era foda, a imagem era incrível. O DVD, quando apareceu o DVD, ele era um Laser Discs com uma resolução menor, né? Não tão boa, mas... Compartado, né? É, mas ao mesmo tempo era mais fácil, os aparelhos eram mais baratos, tinha tudo isso de benefícios. E o tamanho, né? E o tamanho. Exato, o tamanho. É, mas portátil, né? O principal dele foi a portabilidade, né? É, o Laser Discs é um discão, né? Vocês concordam que eles estavam ali simbolizando que o Laser Discs é lixo, pra tá no lixo. Ele não tava dizendo que é uma coisa super ousada e por isso tem muito no lixo. Não, né? Eu entendi que era lixo também. Lixo. Era já do passado, só erraram o timing, mas... É. Então eu vou por um meio ok aqui. Meio ok. O Leandro falou agora de tablet. Vocês lembram, na hora que chega o cara pra pedir pro Marty assinar uma petição pra salvar o relógio da torre lá? Igual no primeiro filme, ele tá segurando um tablet, ele entrega pro Marty assinar um tablet. Isso a gente tá falando em 1989. Genial! Essa eles acertaram na mosca. Ok. Mas era pra usar isso normal, né, cara? Por isso que eu falei do jornal. Porque jornal hoje em dia... Quantas vezes a gente vê que tá caindo a assinatura de jornais? Que o jornal tá se fudendo, tá tudo virando online, cara? Mas eles tinham que ter jornal pro cara poder pegar o jornal e olhar a foto. Ele não ia poder pegar o iPad, abrir... Mas qual é o filme que mostra as imagens do jornal se mexendo, cara? Tem um filme, não tem, Marcelo? Harry Potter. Harry Potter. Nossa. É, Harry Potter. Nossa, nunca vi Harry Potter. Harry Potter, ué. Harry Potter tem o jornal se mexendo. Deve ser alguma coisa do tablet, assim. É, deve ter um tablet, cara. Ó, handheld, computador de mão, ok, cheque. Que acertaram mais uma, hein? É, e as policiais também. Elas utilizam um... Carro zoado. Não, não. Um computador de mão, né? É, tablet. É, tablet. E o chapéu delas, as policiais também, fica com a luzinha passando, né? Sou policial, assim, verde, né? É, iluminado que nem o tênis do Marty, né? Que Nike acendia e tal. Mas aí é só detalhe. Videoconferência. Na hora que o Marty chega em casa, o Flea liga pra ele, né? O cara do Red Hot, pra falar com ele. Convencer ele a gastar uma grana que ele não tinha. É uma videoconferência. Isso não tinha em 1989. Tá certo que o Robocop já tinha mostrado isso em... 87. Ah, mas isso é um sonho da humanidade há muito tempo, né? A videoconferência. E você sabe como é que o Flea convenceu o Marty? Falando... Give it away, give it away, give it away now. Nossa. 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 Ele não é vocalista, ele é baixista. Bom, aí tudo bem, foi boa. Videoconferência acertaram. Não, não foi boa. Tudo bem que esse aí não era difícil de acertar, mas acertaram. A única coisa que eu achei fraco é que assim... O cara liga e aí fica passando lá. E como se o Maurício ligasse assim... Maurício Cesar... RG tá total. Trabalha com ninguém sabe o quê. E vai, não sei, e vai. Cara, dá todas as suas informações, cara. Imagina. Ô, Lucas, sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso? É. Redes sociais. É mais uma que eles acertaram. Aquela porra é um Facebook. Fala o que que o cara gosta, o que que o cara não gosta. Se você abrir o Facebook, logo na esquerda tá falando o time que eu torço, aonde eu estudei, o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Ó, mais um cheque pra eles aí, ó. Não. Redes sociais. Não ok. Agora aquela televisão dele lá, que ele mostra na cena de conferência, também tem uma esquemia que tinha na época das televisões, né? Que uma hora o Mark Fly tá vendo vários canais ao mesmo tempo, né? Sim. Eu faço um esquema que abre dois canais, né? Mas isso já tinha, é PIP, né? Ah, PIP. Mas agora caramba não tinha. Uma coisa que... Tinha PIP já. O que uma coisa que... Não, não tinha PIP em 1989, Lucas? Tinha. Tinha, tinha. Tinha PIP. A TV da minha avó, em 89, tinha como você adaptar pro PIP. Nem fudendo. Caralho, até hoje a minha TV não tem isso, caralho. Tem PIP. PIP tinha. Agora, o que vocês talvez não perceberam foi o seguinte. A maioria das telas que aparecem no futuro é tubo. Quase... Quase a totalidade. Quase a totalidade. Só da loja do bar dos anos 80, que era um bar dos anos 80. Mas a televisão do Mark Mark Fly, na casa dele, tem uma JVC de tela, tipo LCD. Então, peraí, vamos colocar mais uma aqui. Então, deixa eu ver. A TV pendurada na parede, enorme como um quadro, ou seja, acertaram mais uma. E, com um detalhe, não existia TV widescreen. A widescreen era só cinema e a TV na casa dele... Não é widescreen. Não é widescreen. A TV na casa dele é widescreen, de 16x9. Ah, não é. Ah, vê de novo aí, Lucas. Ai, caralho. Genial, genial. Robert Zemex é um gênio. Ele sabia que as TVs iam ficar widescreen. Sabia que as TVs iam ser penduradas na parede como quadros. Ou seja, ponto pra ele... E fininha. E fininha. Mas você sabia que todos os diretores de Hollywood queriam que as TVs, já nos anos 80, queriam que as TVs se tornassem widescreen, né, cara? Porque eles estavam filmando tudo em widescreen, aí quando chegava o copo em VHS tava tudo cortado lá, tudo fodido, né? Bom, podia... Eu ainda acho que não tinha pipe, mas vamos dizer que tinha pipe na época. O pipe era um quadrinho. Tinha pipe. Mas era um canal e outro. Ali, ali, ele coloca a TV dividida em oito, seis telas, certo? E isso é uma coisa que tem hoje. Se você pegar pay-per-view do Brasileirão... Só tem TV de segurança, só. Não, não, não. Pay-per-view... Pay-per-view do Campeonato Brasileiro, você pode ver oito jogos ao mesmo tempo. É, eu tava vendo o Game Pass... É que imbecil que vê isso, cacete. Eu tava vendo o Game Pass essa semana, vendo quatro jogos do Campeonato da NFL. Eu tava colocando os quatro pra dar uma olhada. Ah, você tá maluco, cara. E o jogo que eu queria, porque assim, o jogo vai pro intervalo, né? Enquanto vai pro intervalo, eu clico o outro. Mas você não vê nada. Tudo bem, mas eu não sei se é legal ou não, mas eles acertaram de novo. Tá bom? Próximo, o que tá nessa mesma cena? Gravatas duplas. Aí não, né? Aí não passou nem perto, né, cara? De jeito nenhum, ok. Foi uma ideia muito, muito idiota. Pra que aquilo, né? Tentar, vai tentar tudo, né? Tentar várias coisas e algumas colas. Você joga na parede, o que grudar ficou. Bom, tênis que se amarra sozinho... Nossa, cara, isso... Pelo amor de Deus, isso não pode... Isso não pode acontecer nunca. Então, mas o tênis, ele se adapta ao tamanho também, ou não? Cara... Não, é só amarra. Tipo, ele é 44... Não, é só amarra. Tipo, a jaqueta... Não mostraram isso no filme. Não mostraram isso no filme. A jaqueta, ela é extra GG. A jaqueta, sim. A jaqueta, sim. Mas o tênis... Mas o tênis é lá. O tênis é 44 e não pode ir pra 42. Cara, fica imaginando o processo de pesquisa e desenvolvimento desse tênis, cara. Pra amarrar sozinho. Aí tá bugado, o cara vai testar, o tênis vem... Descer pro pé do cara fora, velho. Não existia velcro naquela época, não, cara? Porque qual a dificuldade de colocar o velcro, cara? Não, ué... É estilo, lembra. Você viu como é que eles fizeram essa cena, que é o mais legal? É amarra sozinho ali. Você viu como é que eles fizeram essa cena? É. Ficou... O Marty tava ali pisando em cima de uma plataforma e tinha seis pessoas embaixo do chão. Deitadas embaixo dele. Aí o diretor falava, ação. Aí os seis puxavam ao mesmo tempo. Aí as cordinhas... Amarrava ao mesmo tempo, cara. Velcro resolve isso, né? Cara, eles devem... Eles devem ter pego todo mundo lá da turma lá que fazia Muppets, né? Que ficava controlando os bonequinhos por baixo. Chegava... Vai, vai, vai! E se o tênis era legal, por que ele tirou depois? Ele devia ficar... O doutor falava, não, agora pode tirar o tênis. Ele falou, não. Ficou essa porra aqui. Não, ele voltou pra 55. O nego dá uma olhada no tênis dele, tudo... Fudido. Aceso. É, piscando assim, os caras, porra... Vamos lá, já que a gente falou do tênis, camiseta que encolhe sozinho não rolou também, né, galera? Pô. Ah, rola, cara. Como não? Camiseta que encolhe sozinha? Só você pegar uma aqui e jogar dentro da máquina de lavar, você tira... Acabou. A jaqueta tá falando, né? É, a jaqueta. A jaqueta, ela... O que que ela fazia? Ela encolhia, ela secava e... Falava. E aí, pra falar, ela usava o mesmo sintetizador de voz de 1985. Ou 89, né? Por causa da voz? Por causa da voz? Mas aí, Lucas, é uma outra coisa que você esqueceu que tem nesse filme e eles acertaram. Nostalgia pelos anos 80. Tá acabando, tá começando anos 90 agora. Tá, eu vou por ok. Acertaram após os anos 80, galera. Você sabe por que eles fizeram o lance da nostalgia dos anos 80 no segundo filme, né? Porque quando o primeiro filme estreou, bateu um lance de nostalgia dos anos 50, a época, que começou um monte de... Lembra que teve até... Saiu aquele Jive Bunny que utilizava música dos anos 50, fazendo remix e tal. Mas desde 85 até o início dos anos 90, teve muito isso de música dos anos 50, entendeu? E aí, eles decidiram fazer uma gracinha com o que aconteceu em 85, entendeu? Então, fala, bom, se um filme que a gente tava falando de 30 anos atrás ressuscitou esse tipo de coisa, daqui a 30 anos vai ser os anos 80, entendeu? E acertaram. Os anos 80 tá na moda. Então, eu coloquei aqui, camiseta e tênis não ok, mas nostalgia pelos anos 80, ok. Próximo. Morte do Michael Jackson, ok. Eles acertaram. Não, o Michael Jackson não tá morto no filme. Tá, ele aparece como um holograma. Tosse, Lucas, tosse, tosse. Cara, ele tava junto com o Reagan e o Ayatollah, cara. Os três tão mortos, cara. Verdade. Os três tão mortos, ele acertou. E ele não era pra ser tão velho hoje. Ele morreu novo, de fato. É verdade, cara. Cara, eles acertaram. Caralho, velho. Ok, põe ok. Não ficou que ele morreu. Não, eles não mencionaram isso em nenhum momento. Mas eu não quero saber. Eles acertaram. Eles fizeram personalidades mortas. Cara, as três tão mortas. As três tão mortas. As três tão mortas. Eles acertaram sem querer. Garçons substituídos por TVs. Isso aí não ok, né? Não tem ninguém que faz isso hoje em dia. Ainda não. Abrir porta com impressão digital. Genial. Já tá indo pra isso. Já tá não. Eu trabalho com fechadura que... É caríssimo que tem esse esquema aí. Acertaram mais uma. Comida desidratada que você coloca no negócio e a pizza... Não dá. Aquela mini pizza lá na Climicronas é do cara... Não, 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 não. Não, não, não. Os caras não... Mas não é assim na nave, né, Leandro? Os caras não vão botar num forninho na nave. Se passar, sai uma pizza do tamanho do... Tudo bem. Mas eu posso pôr meio ok nesse, gente? Mas deve ter alguma coisa. Eu posso pôr meio ok nesse? Por quê? Meio ok, sim. Comida de astronauta, sim. Mas eu quero pôr meio ok por causa do Cup Nuttles, que é comida desidratada e vende arroz. Ah, você tá ficando maluco, Mauro? É, Maurício, é outra coisa, cara. Você tá muito doido, cara. Não tem o tamanho de... Já tinha em 89, sério? Ah, e outra coisa. Já tinha isso em 89? Já tinha, cara. Já tinha, cara. Então o chá é uma bebida desidratada também. É. É. E outra coisa, o Cup Nuttles não tem o tamanho de uma tampinha de garrafa, só se bota no micro-ondas e tira aquilo. Não, mas eu não tô discutindo o tamanho. Ali era comida desidratada. Sei. Ele fala hidratando e aí fica pronto. Então é meio ok. É meio ok, Porto. Não, não ok. Não, não. Igual aquilo ali não. Igual aquilo não. Agora, tem comida desidratada ali, por exemplo, de astronauta, essas coisas... Tem. Você quer que eu fale quando é que foi inventado? Em 1958. Continua comemos ter de sódio até hoje, né? No mínimo. Deve estar pior. Agora uma aqui que tá bem escondida. Próteses interferindo no esporte. Quê? Como vantagem. Próteses. Na hora que o Michael pega o jornal, o Michael J. Fox pra ler, tá escrito que um pitcher foi suspenso porque descobriram que o braço dele era biônico. Beleza? Nossa senhora. Pesquiso, Leandro. Eu não vejo o filme 10 minutos antes do cast. Eu pesquiso, meu amigo. Ai, caralho. Ele é chato pra caralho. E a gente teve problema porque o Oscar Pistorius, lá da África do Sul, estavam dizendo que a prótese dele tava dando pra ele vantagem em relação a pernas de verdade. Não. Você tá exagerando ao extremo. Porque vamos lá. Em 89, já existiam próteses. O que ele tá falando é de próteses biônicas escondidas. Certo. Isso não tem. Meio ok, Lucas. Pode meio ok. Não existe teste anti-doping também, né? Não sei, cara. Não sei, cara. Decepa o braço do Arnold Schwarzenegger fora. Vamos ver se tem ou não, cara. Ele mesmo faz isso no segundo filme. Ele tira a pele e mostra. Não, porque isso é uma mistura de doping, de teste anti-doping com biomecânica. Já devia existir teste anti-doping. E eu só queria lembrar vocês que dessa vez não fui eu que citei o ar. Eu reparei nisso também. Obrigado, Paradeira. Eu tava vendo onde ia encaixar ele e conseguiu. Então, beleza, Lucas. Meio ok no braço pior. Não, não é meio ok. É não ok. É não ok. Não tem nada parecido com isso, mano. Aceita o médico agora e ele tá falando. Tá bom. Gente, mas onde vocês viram alguém? Nossa, não. Descobriram que o cara, a perna dele não era real. O histórico todo mundo sabia. Doutor, eu preciso de uma receita. Depois, ó. Segue o link aí, ó. Mas não precisa ser igual ao filme. Tem que ser parecido. É meio ok, mano. Vai pro inferno. Não ok, próximo. Não ok. Combustível à base de lixo. Aqueles mecânicos que fazem com óleo de batata frita, né? Não, não, não. No chevette deles. Biogás. Biogás. Isso. Você não viu o filme, então. Ele não usa combustível em forma de comida. Combustível é gasolina. Ele usa fusão nuclear pelo lixo. Então, nada a ver. Continua funcionando com combustível. Não, não, não. Não tenta ser do contra agora. Não, o Lucas tá certo. Não, não, não. A gente tá falando de combustível. A gente tá falando de pegar alguma coisa e transformar em energia. Claro, ele consegue transformar uma latinha de cerveja em 1.21 gigawatts. É uma puta de um combustível foda. Mas é combustível. É combustível pro... É energia. Transforma lixo em energia. Hoje a gente tem no lixão, eles recolhem lá o gás que sai do lixão, põe nos canos e usa pra fazer fogo. Isso existe desde sempre, Mau. Caralho. Não importa. Meio ok. Meio ok, Lucas. Zero ok, cara. Zero ok. O cara... O gasolina do DeLorean é gasolina. Tá, mas o Mau tá falando do reator nuclear que tem que utilizar o raio pro tônio. É o reator nuclear. Você já viu algum lugar usar o reator nuclear a base nuclear? Aí ele adaptou com o Mr. Fusion. O reator a banana. É, reator a banana. É isso aí. Meio ok. E outra coisa... É basta ter esse local com o álcool ou com o petróleo, cara. Cara, você dá uma mijada no negócio. É melhor que uma usina atômica, cara. Ele quer dar meio ok nisso. Eu vou pôr não ok nesse. Mas olha só, se o Dr. Brown... Jogou a latinha lá dentro... Por que que ele jogou toda a cerveja antes? Se ele ia jogar a latinha lá dentro de qualquer jeito? Pro take demorar mais, entendeu? Pra aumentar a superfície de contato. É. Agora os dois que dão mais tristeza aqui. Carros voadores. Não. Não, de jeito nenhum, né? Só no filme dos Vingadores. Não, porque existem protótipos de modelos de carros voadores já... Nunca serão. Não existe aquele lance de supercondutor e tal, mas modo prático nunca serão. Não. Foco nos carros voadores. Existe um carro que o cara anda na rua, depois ele chega na pista, o carro abre as asas e ele decola. Isso existe. Isso é um avião. Isso é um avião. É. É um avião que vira carro. É um carro caríssimo, né? É um carro caríssimo esse carro. Existe um outro negócio que é carro voador, que chama helicóptero também. É. Que é um carro voador. Mas existe um tipo de helicóptero que o cara consegue dobrar as hélices, ela encolhe e ele vai pra rua e dirige como se fosse um carro. Mas não é aquele conceito de carro voador do filme, certo? É. Que todo mundo tem, né? Que as estradas... É. Os Jetsons ainda não vão rolar tão cedo. Ok. Esse é não ok, eu concordo com vocês. Agora o mais triste do filme, hoverboard. Hoverboard. Hahahaha. Não ok, né? Então... Vocês viram que já teve duas pegadinhas, né? Uma pegadinha e o outro dos caras teve que fazer, né? Não, e a pegadinha contou com a participação do próprio Zemex, né, cara? Do Tony Hawk. O que é? Não, mas o Zemex também participou. Não, e também teve como o próprio Emmett Brown teve lá fazendo os caras. É, o Emmett Brown, ele fazendo, não sei o que. É tudo com cabo, né? Foi muito, muito, muito fake, mas a internet é foda, cara. Enganou muita gente. Sim, sim. Durante uma semana ali, foi um zoom, 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 desgraçado que os caras fizeram na semana aqui. Ó, a Matel tá viva ainda? Quê? É da Matel os brinquedos, né? A Matel. É da Matel. Viva ainda? Tá maluco? Matel... Leandro, deixa eu explicar. Matel é uma corporação, né? Ela não tem... Matel.com.br existe? Ela não é sapiente, entendeu? Ela não tem vida. Ela não tem um coração. A empresa... Ah, Matel é o Brasil, ainda existe. Ah, existe nos EUA, porra. É gigante dos brinquedos. É, tá bem viva ali. Lá fora. Inclusive quando o... É estrela? É estrela no Brasil, né? Estrela brasileira ali. É. É. Quando o filme estreou, o Zemex deu uma entrevista falando que o Hover Bud já existia e que eles conseguiram um protótipo pra gravar o filme e que a Matel tava estudando a melhor forma de lançar. Isso deu uma confusão lá nos EUA, cara, de gente pedindo, encomendando. Ele teve que desmentir, cara. Ele teve que pedir desculpa. E foi mais ou menos o que aconteceu com esse videozinho viral aí na internet também. É, com detalhe que os caras não pediram muita desculpa, não. Não, o Christopher Lloyd deu uma entrevista pedindo desculpa, porque ele achou que todo mundo ia saber que era uma brincadeira e não queria enganar ninguém e tal. Ah, tá. Mas o povo é foda. Eu não vi esse video. Ô, Lucas, todo mundo viu esse video, Lucas. O Lucas quase no caso fez. É, que não tem no X-Videos, aí ele não viu. Veja a diferença. O Robert Zemex teve que se desculpar porque ele realmente, ele estava trolando. É. O Christopher Lloyd, ele tava fazendo uma piada e ele falou, bom, todo mundo vai achar, todo mundo tá se crente que isso daqui é uma palhaçada. É, ele tava fazendo um trabalho com o teatro, né? Ele pediu desculpa porque ele não tinha noção que tinha tanta pessoa burra assim na fase da Terra, entendeu? Existe uma prancha flutuante que foi lançada, só que ela funciona em cima de um half pipe de metal, né? Tem que ficar no metal. E realmente colocaram o cara em cima e ele ficou. Só que é impossível se equilibrar naquilo. A prancha, como ela tá só um ímã flutuando, ela vai pra onde ela quer, né? E o cara consegue ficar em pé em cima dois segundos e cai. Ou seja, o conceito dessa prancha no filme na água não funcionaria. Todo o conceito disso daí é de supercondutor, né cara? Isso é antigo. É. Esses veículos flutuantes são antigos já há mal, eles já estão sendo desenvolvidos há muito tempo. Uhum. A prancha... É. Não tô falando de trem bala não, Lucas. Eu tô falando de uma prancha pra uma pessoa em pé. Mas tudo parte do mesmo princípio do supercondutor, cara. Nós estamos falando de um cara que tentou copiar de volta para o futuro. Isso. Não dá pra falar que ele previu. Ele alterou. Em 89 ele alterou o curso da história que levou a esse ano o cara a fazer a prancha. É diferente. É. Se não tivesse no filme ninguém ia pensar nisso. Olha a teoria do caos do Lucas aí, ó. Viu? Entendi o que você quis dizer, Lucas. Então esse aí é não ok de qualquer jeito. Mesmo se a Mattel tivesse lançado, não foi que ele previu. Foi que ele levou a isso. Isso. Perfeito. Só que o mais importante é que mesmo com tudo isso, aquilo nunca vai acontecer. Porque no filme ele inclusive fica dando embalo na prancha passando o pé no nada assim do lado. No ar. Ele teria que encostar no chão. Não teria que encostar no chão. Não faz sentido. É impossível, cara. Simplesmente... E na água. O bagulho não é pra ficar na água, né? Se você... O hoverboard igual o carro voador não vai acontecer nunca. Nunca. Certo? Então esse é não ok. Lamentavelmente. O capacete de martelo de carne do Griff também não rolou. Pô, esse eu dou graças a Deus que não. Ele usa um capacete que é um martelo de carne. Não, as roupinhas são uma coisa apaz. O cara com uma roupa que fazia efeito sonoro, o outro com um óculos, aquele óculos prateado do Brown logo no final do primeiro filme. Aquelas coisas eu nem me encontro. E o boné de peneira do Elijah Wood? Ele usa um boné que é uma peneira. Caralho. Eu não sei qual a funcionalidade do boné que é uma peneira. Cara, eles partiram do princípio assim, olha, no futuro do mundo vai ser brega. Até que eles não erraram, mas eles erraram pro outro lado, né, cara? Porque se vocês olharem, a gente tá falando, tentando ver erros e acertos, claro que um pouco ali a tentativa de acerto, o resto é piada, né? A grande maioria do filme é piada, então a gente tá fazendo uma brincadeira aqui. A gente sempre tem, assim, a gente tem o costume de achar que, ah, o filme é uma viagem no tempo, então esse filme é uma ficção científica. Mas no fundo, no fundo, é uma comédia. No fundo, no fundo, os dois primeiros filmes, os três, se for ver, são comédia, com um pouco de aventura, com um pouco de ficção, mas no fundo, no fundo é comédia, tá fazendo piada o tempo inteiro. Agora, uma coisa que eu achei que eles acertaram, durante o jantar dos McFly, os pais estão conversando e as crianças estão no celular, no equivalente ao celular. Famílias unidas na mesa, mas cada um no seu mundinho eletrônico. Isso, é verdade. Acertaram precisamente isso. Isso aí eu achei que foi bacana. Eles estavam vendo TV no óculos, mas é a mesma coisa que os McFly, né? Porque o Google Glass não virou, o Google Glass não assistiu. Gente, gente, gente. Fax. Fax. Fax que foda, cara. Fax, velho. O fax dói, cara. Fax eram muito utilizados em 2015, erraram feio. Feio, cara. Não, explica pros nossos ouvintes que eles não sabem o que é isso, cara. A maioria nem sabe o que é o fax, cara. Cara, eu recebi um e-mail aqui, de uma empresa aqui, que eu fiz um pedido, uma encomenda, eu não vou falar o nome, porque, pô, a encomenda é legal, os negócios... Mas tá lá, número de fax e tá assim, nosso fax fica 24 horas ligado pra você... É, eu ainda tenho vários colegas de empresa que na assinatura eletrônica tem o e-mail, o celular e o fax. Olha, eu vou falar pra vocês, a última pessoa que me ligou aqui em casa e pediu o sinal do fax foi em 2004. É, vai demorar pra ligarem de novo, né? Me dá o sinal do fax, por favor. Tia, Tia, ainda faltam 36 dias pra data, vai que o fax volta com tudo no próximo mês, né? É, claro, como não? Porque papel é um negócio assim que... Bom, próximo aqui. Pontiac. Venda do carro Pontiac. A GM descontinua esse carro, tem uns 20 anos. Então, erraram mais uma. Certeza. Absoluto. Aliás, Pontiac é um carrão bonito pra caralho. Era. Era. Pepsi com garrafinha estilosa em formato de copo de chope. Não. Já era. Só a Pepsi tá viva, já é um milagre. Ah, mas isso aí... Que convenhamos, a Pepsi só é boa em cinema, né, cara? Eles não mandaram, não fizeram nenhuma... Como que se dizem? Embalagem comemorativa do filme, alguma coisa assim? É muito de nicho. O pessoal fala, tinham que fazer. Você vê os nerds falando, tinha que fazer porque ia vender pra caralho. Cara, ninguém ia lembrar disso, cara. Tem que ser muito... Ninguém ia comprar uma pra deixar guardada, pra eu abrir pra tomar essa porra, não. Porque a garrafinha era legal, ela era. Olha aí. Tem uma frase que eu queria que você concordasse comigo, que é o seguinte. Ih, cara. A Pepsi, ela é o Sylvester Stallone dos refrigerantes, cara. É número 2. Não. Nunca será. Nunca será. Aqui no Brasil, né? Porque lá fora a briga é... Lá fora o caralho. Cara, vocês são três cuzão. Você tá muito furado, hein, cara. Pô. Ah, demorando, cara. Não sei. São três cuzão. Eu falei na certeza... Eu vou abastecer amanhã aqui, ó. Tá na Avenida de Abaquara. Aqui, ó. Lubrificas de chaco. Produtos de chaco. Vai lá. Caralho. Fiquei cagando regra aí. Ah, acabei de curtir a fanpage deles aqui, ó. Ô, seus cuzão. Eu falei na certeza que a Shell comprou. Não faço a menor ideia. Eu falei, pronto. Eles acreditaram. Os três saíram no cast. Os três foram pro Google só pra me desmentir. Eu fiquei falando sozinho. Os três foram pro Google. Eu tô no Facebook. Eu tô no Google, não. Eu tô no Facebook. Não, não. Perde muito. Não, não perde, não, cara. É legal. Ele fala que é tão bom quanto o primeiro e tal. Ele queria que confirmasse as roupas que se secam sozinhas, cadarço que se amarram sozinhas. Não, cadarço não, Danilo. Cadarço não, pelo amor de Deus. Isso não é de Deus. É velcro, Danilo. Temos velcro. Não, cara. Vai descer pau pé fora, velho. Mas uma coisa que ele pergunta aqui, que ele tá com os diretores que tinham boato que ia ter remake, não sei o quê, mas não rolou, não, né? É, mas vocês viram a notícia que saiu hoje? O quê? Hoje? O Spielberg tá jogando a Dreamworks de volta pra Universal, e uma das condições é que ele participe da produção de remakes ou reboots de Tubarão e de Volta pro Futuro. Eita, porra. Grana fala muito mais alto. Bom, mas o mais importante aqui, Danilo, eu sei que você é deficiente visual e tal, então eu só queria te alertar que na sua foto colocaram uma camisa do Corinthians em você, cara. tá? Tá? Não deixa fazerem isso que é trollagem. Você segura esse pensamento, tá? Peraí que eu tô segurando. Não, peraí. Tô segurando a porta na meia-noite, velho? Ixi. Ixi. Caralho. Vem. 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 a Diana vai visitar o Washington em 2015 não só a Diana não é rainha, que ela morreu há muito tempo como a rainha não morreu ainda, mesmo se ela estivesse viva ela não seria rainha porque nem o Charles é rei até hoje terapia pra curar a coluna terapia, mas tem os malucos que faz tudo né cara? doutor Lucas, isso existe alguma coisa parecida com isso? virar a pessoa de ponta cabeça pra melhorar alguma coisa? não a minha avó levantava o pé da cama a partir da circulação, não conta essa? não, Lucas, fala assim ó, no meu hospital não backup 2 gravando, agora eu já tenho 3 backups gravando é por isso que tem um só, ele não cadê o pau você viu, mano? no dia que der a gente fica sem programa 4 anos de bagulho não, é só não dá pau, você faz 3 aí um fode com o outro só não dá pau é, ele abre 3 gravadores no micro é claro que vai dar pau, cacete não, é 2 no micro e o... é 2 no micro, né? vamos lá? tô pronto, hein? ele começou como... ô gente ai caralho fala o que houve, fala o que houve fala o que houve? fala, né? deixa eu falar que não tá gravando aqui no meu volta para o futuro é sério? eita é sério, cara, tô vendo agora aqui começa a gravar logo puta que eu pariu a gente tinha falado o start vai, Leandro, vai se fuder é sério foi pra gravar todo mundo não, eu tenho um backup aqui, cara mas a trilha de vocês todos vai ficar junto eu vou tirar o começo do seu do Lucas e do Paranela vou pegar o 3 do mesmo atrito foi pra gravar mas foi pra gravar agora, né? o que a gente faz? a gente para não faz nada, não faz nada não, não, segue que depois o editor se fode você se fode foi pra gravar aí é o cara que falou no começo eu gravo sempre, não cadê o problema ah, vocês vão falar gravando aqui, gravando aqui ninguém falou, cara falou isso é Deus é Deus te castigando é mas não deu pau, tá? só não apertei o hack é, o pau se deu em outro lugar se deu na pecinha na pecinha entre o teclado e a cadeira ai, ai vamos lá, vai valendo, hein? para de digitar, Leandro fecha o Facebook, por favor é por favor, Leandro vou pedir para você fechar o Facebook eu estou respondendo a assessora eu sei, mas agora é hora de gravar o FGCast fecha o Facebook, por favor cara, você vai responder a assessora 10 para 11 da noite olha, não e teve uma vez que o Leandro ficou fora do FGCast uns 10 minutos depois ah, eu estava conversando com um cara aqui que mandou uma mensagem não, eu não estou fazendo isso vocês estão ligando vocês estão ligando vocês estão ligando que naquele FGCast do Batman que eu gravei lá em Anápolis teve uma hora que eu dormi, né? ah, eu já fiz isso também cara, eu apaguei ai, de repente ah, é, Marcelo eu aproveito para te perguntar você já está com os mojos abertos aí para na hora de você não sair do cast para ir pesquisar? estou com eles abertos aqui Leandro, fechou o Face, Leandro? fechei, eu vou abrir o Google aqui e volte eu gosto de ver imagens do filme para o futuro 3 comecei dois dois caralho 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 não é doopoga do Wester lá, bicho? não o Wester puta que pariu ele viu o filme errado, cara não sei o que bora eu lembro alguma coisa dessa porra eu lembro alguma a função do Leandro é não lembrar e fazer essa pergunta tá tudo bem é ele faz o papel do ouvinte que nunca viu o filme entendeu? ou que viu e não entendeu pronto? vamos lá? vamos lá? bora